Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Fábio Costa Farias, da paróquia São Pedro e São Paulo, em Porto União, Santa Catarina. Eis que estamos chegando ao Domingo de Ramos, e com ele damos início à Semana Santa, na qual celebramos os grandes e centrais mistérios da nossa fé. Neste Domingo de Ramos, a entrada triunfal de Jerusalém, sua cidade. Na Quinta-feira Santa, juntamente com o Lava Pés, exemplo de serviço, doação e disponibilidade, celebramos a instituição do sacerdócio e da Eucaristia. Pão vivo, descido do céu, repartido para a vida do mundo, alimento que nos fortalece na caminhada rumo à pátria definitiva. Na Sexta-feira Santa, vamos nos deparar com a manifestação da maldade do mundo. Mas ao mesmo tempo em que nos deparamos com a crueldade presente na história, nos deparamos com o mistério insondável da misericórdia divina. Pois a cruz do Senhor é a manifestação do imenso amor do Pai pela humanidade, conforme as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, Deus tanto amou o mundo, que enviou o seu Filho unigênito, para que não pereça, mas tenha vida todo aquele que nele crer. As chagas de Jesus curam as nossas feridas. O perdão de Jesus transforma os inimigos em amigos. O seu perdão é sem fim, a sua misericórdia é sem limites. Imensa, assim como é o seu sagrado coração. No sábado santo, nos uniremos à Virgem Dolorosa e às piedosas mulheres, e com elas vamos até o Santo Sepulcro. E permanecendo em silêncio, em atitude reverente de adoração, aguardaremos o domingo da ressurreição, quando, ao amanhecer do primeiro dia, ao rolar a pedra da sepultura, gloriosamente Cristo ressurge do reino dos mortos. E a sua ressurreição é a certeza da nossa ressurreição. É passagem da treva para a luz, da morte para a vida, do pior para o melhor. É razão e motivo de alegria sem fim para todos nós. De maneira muito concreta, Ao celebrarmos o domingo de Ramos, podemos recordar que a vida de Jesus foi marcada do presépio ao calvário pela realidade do conflito. Já por ocasião do seu nascimento, diante da perseguição de Herodes, A Sagrada Família precisou buscar refúgio no Egito. Depois, na sua vida pública, Jesus enfrentou a indiferença dos seus, enfrentou a falta de compreensão, a atmosfera de má vontade e fechamento dos fariseus, dos saduceus, dos doutores da lei. E na sexta-feira santa, vemos o conflito final, o conflito decisivo, onde Jesus enfrenta a treva, a dor, o pecado e a morte, a fim de vencê-los no redemoinho do amor. Enfim, neste domingo de Ramos, Cristo caminha para o conflito final. Desse modo, doosana ao filho de Davi, dentro de mais alguns dias, nós ouviremos, Crucifica-o. Que nesta Semana Santa, possamos rezar, apresentar ao Senhor Jesus, os nossos conflitos. Os conflitos pessoais, interiores, familiares, comunitários, sociais, ambientais, toda a ordem de conflitos e desajustes, a fim de que no Senhor, encontremos uma plena reintegração, pois, apesar de todos os dramas e rupturas, tudo converge para a comunhão. Tenhamos todos uma abençoada e feliz Páscoa para todos, com vida plena e dignidade sem fim. E aqui, encontramos o convite para orarmos. Senhor misericordioso e Deus fiel, dai a nós, que trazendo em nossas mãos os ramos de Oliveira, possamos caminhar com alegria ao Cristo que vem. E a todos os que nos acompanham pelo Canal 4, desça sobre vós e vossas famílias, a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e salve Maria.